Não, eu graças a Deus não sigo o exemplo de vossa excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... Basta ver o que vossa excelência fez no Senado. No Senado, basta ver o que vossa excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível, incompatível com... Não, absurdos não. Vossa excelência retire o que disse, porque não existe. Vossa excelência está faltando com decoro. Não é de hoje. E eu repilo, repilo qualquer... Vossa excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Isso. Bom, então, vossa excelência se mantenha como está. E eu afirmo que vossa excelência está faltando com decoro, que essa corte merece. Está com vista o ministro Ricardo Lewandowski e... Não, não, eu não estou com vista. Eu convisto o ministro Gilmar Mendes. Essa é a proclamação provisória do resultado. A...